Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, essa semana, a novidade, que na verdade não é tão novidade assim, houve a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM. O COPOM é uma reunião da diretoria do Banco Central, na verdade, são os 11 diretores que se encontram, mas a cada 45 dias, eles decidem sobre a taxa referencial de juros, a taxa oficial de juros, a Selic. E nessa última reunião, então, que acabou na quarta-feira dessa semana, pela terceira vez consecutiva, veja bem, pela terceira vez consecutiva, os integrantes do conselho, do comitê, resolveram elevar a taxa de juros. Então, até alguns meses atrás, ela estava no patamar de 2%, na reunião aumentaram, na segunda aumentaram de novo, e agora, nessa terceira elevação, ela foi para 4,25. E veja bem, com promessa, ou com uma quase confirmação, de que na próxima reunião, daqui a 45 dias, vão aumentar a taxa de referencial de juros mais uma vez. Isso é um crime, não é? Contra a sociedade, é um crime contra a economia, e é um crime contra todos os setores que não estão ligados ao sistema financeiro, que não tem o poder do financismo. Porque, na verdade, é isso. Esse governo, com esse, a ministra da economia, Paulo Guedes, com Roberto Campos Neto, na presidência do Banco Central, nada mais faz do que defender, dentro da estrutura do poder de Brasília, os interesses do financismo, em ponto final. Nós estamos passando por uma das maiores recessões da nossa história. A taxa de desemprego é das mais altas, estamos com mais de 14 milhões de pessoas oficialmente desempregadas, fora aquelas que, pela estatística, pela metodologia, não são oficialmente consideradas desempregadas, apesar de estarem sem emprego, tem essa contradição. A informalidade e a precariedade do mercado de trabalho campeia de uma forma trágica. As empresas continuam falindo, os negócios têm enorme dificuldade de se firmar, pelos equívocos do Paulo Guedes, e, obviamente, pela incompetência e pela política genocida do governo Bolsonaro em tratar com a pandemia da Covid-19. E o fato concreto, então, é que os únicos setores que estão conseguindo sobreviver e ganhando, na verdade, muito dinheiro, primeiro são os bancos, basta olhar os balanços bilionários que eles apresentam a cada trimestre, desde o início da crise, tá certo? E os setores ligados à exportação, o agronegócio, a Vale do Rio Doce, exportando o seu minério de ferro, a própria Petrobras, né? Porque está com essa política suicida de exportar petróleo, que a gente tem, né? E importar os produtos derivados, já o diesel, a gasolina, o querosene de avião, essa coisa toda. Mas, enfim, tirando esses setores, o resto está indo muito mal. E o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros. Além de ter uma civilização muito ruim, né? Para o mercado, para a economia, para a sociedade, não tem nenhuma medida para reduzir os spreads impressionantes que os bancos cobram. Quer dizer, o problema não é só a SELIC estar agora em 4,25. O problema é que quando o tomador de crédito, sejam as famílias, os indivíduos, as empresas, vão aos bancos pedir dinheiro emprestado, tá certo? A taxa é absurda, porque esse diferencial, né? A gente chama de spread entre a taxa que o banco remunera, tá certo? Se você quiser deixar seu dinheiro lá, ou os títulos do governo federal, e aquilo que ele cobra nas operações. É escandaloso. Isso o Banco Central não mexe. Qual é o resultado? Você vai ter um impacto imediato, tá certo? Sobre os custos de financiamento, do conjunto das atividades econômicas, isso impacta o bolso do consumidor, isso impacta o bolso das famílias, que estão super endividadas, isso impacta o caixa das empresas, tá certo? Porque para elas continuarem operando, fazerem novos investimentos, contratar mais pessoal, comprar mais matéria-prima, elas vão ter um custo financeiro mais elevado. O discurso do oficial é de que o governo está fazendo isso por causa do problema da taxa de câmbio. Isso é mentira. Isso é conto da carochinha para enganar, tá certo? Quem não acompanha a economia no seu cotidiano, e aí fica com aquela impressão de que realmente seria inevitável o aumento da taxa de juros. De maneira nenhuma. O governo, se tivesse interesse, teria outros mecanismos para mexer, não só na taxa de câmbio, tá certo? Através de controle da conta de capital, essa coisa toda, mas também o outro argumento do governo é o problema da inflação. Não, estamos com risco de inflação, então temos que aumentar a taxa de juros. Outra mentira, deslavada. Um dos problemas de elevação dos preços atualmente, além da taxa de câmbio, é que são preços agrícolas, tá certo? Então, são as chamadas commodities ligadas ao vai e vem especulativo da soja, do trigo, suco de laranja, carne, no mercado internacional, tá certo? Então, o governo deveria fazer aquilo que foi desmontado ao longo dos últimos anos, que são os chamados estoques reguladores. O governo comprar toneladas e toneladas de cada um desses produtos justamente para fazer face a esses movimentos especulativos de alta dos produtos no curto prazo, no médio prazo. Mas o Paulo Guedes reza pela cartilha do ultraliberal. Ele está pouco se lixando para o país, ele está pouco se lixando para as dificuldades porque passa a maioria da população. A única coisa que ele mira é permanecer no cargo, óbvio, e atender os interesses do sistema financeiro. Por isso, a única alternativa que a sociedade brasileira tem e já está se manifestando nas jornadas de maio e agora, no próximo sábado, no dia 19 de junho, é aquilo que está colocado aqui em cima. É fora Bolsonaro. No igual a objeto de maio E aí no final.